Parece que tá faceiro, hein? E eu acho que a faceirice é porque a gente irá explorar um pouco mais essa vastidão aqui, esta área, justamente para deixar o nosso ninho um pouco mais protegido. E opa! Tem uma criatura meio sinistra. A gente já perdeu quatro companheiros. Não dá pra facilitar aqui pros carnívoros em geral que estão em volta do nosso ninho. Se bem que aquele ali tem cinquenta de vida. Eu acho que se a gente for pegar ele tipo um a um da espécie, eu acho que dá pra eliminar. Ó, aqui tem alguns patinhos. Provavelmente vão se transformar em Edmontossauros ou de repente Parasaurolophus. Aqui estão aqueles elefantes. Ah, é tão bonitinho, galera. Dá pena de eliminar. Mas, infelizmente, somos dinossauros vorazes. E como um dinossauro voraz, eu acho que eu vou tentar eliminar esses aqui, ó. Esses Demogorgos aqui do Stranger Things. Só vou pegar aqui, peraí. Beleza, tem que estudar, né, galera? A gente tem que analisar o inimigo. Ó, ali tem alguns. O Alpha tá pra lá. Aqui tem um. Ó, tem dois, na verdade. Acho que dá pra eliminá-los. Ó, vou tentar chamar aqui. Beleza? Isso, tá vindo. Vem, vem. Nossa, tá vindo uma galera. Vem pra cá, vem pra cá. Calma aí, calma aí, calma aí. Aí, ó. Deixa vir, deixa vir. Vem pra cima. Aí, toma. Elimina, elimina. Não deixa ele eliminar nosso amigo. E conseguimos ainda evoluir. Recebendo inteligência. Aí, pronto. Vamos devorar para recuperar um pouquinho mais da nossa vida. Estamos agora com 48. Vai, come aí, cara. Ó, aquele ali vai atacar provavelmente. Tá devorando? Tá. Aí, ó. Todo mundo 100% já. Vem pra cima. Aí, toma. Acho que agora vai dar pra eliminar facilmente, já que geral tá com 45 de vida do nosso time. Beleza? Mais alguns ataques. Conseguimos. Tá. Recupera um pouco de vida aí. Conseguimos assustar aqueles lá, ó. Beleza? Todo mundo tá recuperando. O outro tá recuperando. Ok. Ó, tá chegando aqui, ó. Calma. Acho que ele vai atacar, galera. Já tá em posição. Conseguiram recuperar? Acho que sim. Ó, tá vindo. Toma. Vamos atacar. Assustamos o Alpha. Esse rendeu ali, ó. Já tá com a mão pra cima. É agora, galera. Olha de atacar o Ninho. Atacar! Invasão! Aí, ó. Tchau. Esse aqui tá pegando nosso brother pelas costas. Ataca, ataca, ataca. Aí, só mais dois, galera. Só mais dois. Caiu. E agora? Nossa, ó a batalha frenética que tá acontecendo. Eu acho que vai dar, galera. Acho que vai dar. Relaxa. Vamos derrubar aqui. Só eliminar. Rapidão. Conseguimos. Nossa, o nosso amigo foi com três de vida. E já conseguimos tomar o Ninho pra gente. Batalha frenética. Frenética. Geraldo tá recuperando. Tão devorando aqui também algumas carcaças. Incluindo a gente. Vai ter que comer, né, também. Pronto. 48. Eu vou ter que voltar pro Ninho agora. O que é aquilo ali? Mas o que é isso? É uma abelha, papagaio, sei lá, quadrupede. Mais um integrante pra nossa equipe. Depois dessa batalha feroz que a gente teve. Chega aí. Na verdade, dá pra chamar dois ali, ó. Nem tinha visto. Aí, dando grito. Foi. Chamar esse filhotinho aqui, ó. O problema é que o filhotinho... Ele tem que conhecer o mundo, né, galera? Vamos colocar ele no grupo. Tem que conhecer o mundo. Aí, dançar? Belê. Isso aí. Chega aí. Pronto. Ele tem 24 de vida. Mas, pelo menos, o dano é basicamente o mesmo. Eles ali não gostam da gente, ó. Parecem, sei lá, atirar anossauros rex. Só que quadrupede e alienígena. A gente vai ter que sinalar a lição deles. Tá na hora do pau! Mais uma família que a gente vai ter que eliminar. E elas estão em um lugar estratégico aí. Opa! Ah, é aqueles que eu tinha enxergado Enquanto eu tava migrando. Inclusive, a gente passou por aqui, ó. Já que eles... Eles estão de boa com a gente. Vamos atacar aqueles de baixo ali. Ó! O alfa tá indo pra algum... Ah, não é alfa, não. Eu mantei 40 de vida. Aqui, vamos atacar. Aproveita, aproveita. Toma. Pegar desprevenido. Muito bem. Já era. Eliminado. Não tem nem o que fazer. Mesmo um tiranossauro rex. Só pode ter um rex nessa ilha. Ih, vai ter briga. Olha só. Tão mandando ameaça. Um ficou pra trás. Será que vão lutar? Na verdade, essa região aqui tá tomada pelos macacos. Bem que eu vi que só tinha dois aqui, né? Eles estavam migrando. Tá, vamos deixar eles ali. Vamos atacar, ó. Ele ali que tá... Distraído. Toma. Muito bem. Ataca, 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 ataca. Vamos derrubar, vamos derrubar. Nossa, ele deu dois tapas e matou. Credo, ele deu dois tapas e matou o filhote. O filhote não conheceu muito bem o mundo. Tem que eliminar mais cinco ainda. O que é isso? Que bicho é esse, velho? Do nada. O legal é que os macacos, eu acho que só gostam da gente. E foi. Toma. Aí, acertando mais alguns golpes. Muito bem. Já vamos eliminar aquele filhotinho também ali, ó. Uma mordida. Caiu. Agora esse aqui. Morde, morde. Vamos atacar. Não dá pra... Não dá pra deixar o cara atacar a gente. Agora é só aquele filhotinho ali que tá tentando escapar. Toma, filhote. Eliminado. Todo mundo devorando aí agora. Temos que eliminar ainda mais dois. O cara perplexo aqui do nosso lado. Agora deu caralho mesmo, viu? Ó, chegou um aqui, ó. Perdido no mundo. Já caiu. E agora falta um. Já vamos chamar aqui um que aguenta o tranco. Tu mesmo. Vem. Pronto. Agora tá chovendo, mas não tem problema. E, ó. Voltaram pro ninho ali, ó. Vamos atacar, vamos atacar. Vai ser ele. É agora, galera. Toma a investida. Aí, muito bom. Deixaram ele tonto. E eliminado. Parabéns aí, galera. E agora a gente volta pro ninho. Vamos voltar pro ninho pra gente poder evoluir um pouco mais. Deixar o nosso Tiranossauro Rex ou a nossa Rex mais poderosa. Acredito que eu tenha liberado várias peças já. Ó, o bom seria a gente dar mais uma explorada, né? Antes de, de fato, evoluir. Ó, os patinhos aqui, eles são curiosos. Não vou atacar aqueles que são apenas curiosos quanto a gente. Vamos deixar vivo. Só atacar agora quem realmente quiser agressividade. Já vou pegar, né? Alguns... Tô escutando... Tô escutando o barulho do mar, parece... O que foi isso, velho? Do nada... Ah, é uma nave! Ah, bem que eu vi que tá escutando barulho. Ó, a nave alienígena aqui. Cruzou? Beleza. Pode ir embora. Nossa, que susto. Eu achei que, sei lá, ia sair um monstro do mar. E olha quem é que tá lutando ali, ó. É aquele monstro sinistro. Ele tá batalhando com outros macacos. Não fazem... Ó, são outros macacos mesmo. Não fazem parte daquela galera. Macaco! Tem que torcer pra ela não abduzir alguém do nosso time. Ela tá dando a volta, tá analisando. Tá vendo ali o que ela vai fazer. Mó medo, galera. Ó ela aqui, ó. Ó! Mó, ela abduziu o patolino. Caraca, ela abduziu na minha frente. Poderia ter sido eu. Será que ela vai embora agora? Eu acho que ela vai. Ela abduz e vai embora, né? Sumiu. É, foi embora. Eu não sei vocês, mas tá parecendo aquele monstro do Monster Hunter. E tá assustando aqui os macacos, coitado. Vamos dar mais uma explorada pra cá agora. Ali na frente tem mais um fóssil. Eu vou pegar. Vamos lá. Vamos devorar aqui, né? Ó, uns outros na água. Saem daí, velho. Vem pra cá. Tá louco. Capaz de ser devorado. Se eu não me engano, isso aqui pode ejetar a gente pra cima. Só que eu não sei se a gente sai vivo. Cuidado. Olha só, galera. Olha só. Opa. Não, 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 não. Minha nossa. Calma aí, calma aí. Não, não, não. Cara, agora eu vou ter que... Eu vou ter que manobrar. Ah! Eu vou ter que manobrar pra não cair no chão direto e falecer. Aqui, ó. Acho que aqui vai. Aí, beleza. Que susto, velho. Porque eu não tenho asa nem nada, então... A gente poderia falecer com a queda. Eu já tô ficando com fome. Muita fome. Vamos ter que lutar aqui, ó. Eles têm 32? Acho que dá, galera. Eu não ia atacar aqueles que não são agressivos com a gente, mas... Infelizmente... Aí vai ter que rolar aqui, galera. Vai ter que rolar ataque. É, aqui vai ter que rolar. Vamos atacar. Já vamos pro próximo pra... Não ter, né, chance. Nossa, eles tão sacando tudo, velho. Ainda bem que eles são fracos. Vamos lá, morde, morde, morde. Já vamos comer também. Aí, tô comendo. Tô esperando. Atacar aqui, ó. Cerca, cerca. Faz parte, né, galera? Infelizmente. Agora só mais um. Aquele ali. Não, vem, filhotinho. Vai ser tu. Desculpa. Eliminado. Pronto. Tá, todo mundo tá se alimentando agora. A gente também já ficou aqui com 100%. E agora podemos retornar. Ó o bicho vindo. Ah, tá comendo. Beleza. Que susto. Agora podemos retornar para o nosso ninho. Que é logo à frente. Bom, eu acho que é isso aí, né? Eu vou tentar evoluir agora. Deixar um pouco mais poderoso o nosso tiranossauro. Ou a nossa rex. E aí a gente já começa a batalha com outras criaturas. Eu acho que já dá para tirar essa perna e botar essa aqui, ó. Agora tem bem mais cara de dinossauro. Não, esse aqui é um braço muito alto. É que o braço, na verdade, tem que ser pequeno, né? Meio pequenininho. Deixar uma coisinha assim, ó. Ah, agora sim, galera. Olha só. Respeita. Tá, eu vou modificar a nossa rex aqui e depois a gente volta. Já estamos levemente mais evoluídos agora. E eu sei que a nossa rex parece uma indôminos. Mas eu acho que é para isso que ela está virando. Só vou deixar em outro lugar aqui. Não, acho que eu vou deixar aqui mesmo. Por enquanto. Claro que ainda tem mais algumas modificações que a gente irá realizar. Talvez a tela mude bastante comparado à última forma. Mas eu acho que assim está legal. E pronto. Crescemos aqui. Agora bem mais poderosos. Olha o charme. Tudo bem que todo mundo é branco aqui, né? Então dá para ver de longe. Olha, já está brabo ali, ó. Olha a cara de mal. Parece até que tem umas orelhas, né? Sei lá. Está perfeito. Está o esquadrão aqui formado. Somente dinossauros vorazes. E olha a velocidade que a gente está. Muito bom. E eu acho que dá para voltar até. Porque aqui eu acho que a gente já devastou bastante. Obviamente ficaram alguns outros animais mais tranquilos, né? Mas os agressivos a gente já eliminou. Teremos que migrar. Mas fica aí para um próximo episódio. Muito obrigado a todos. Até mais e tchau. Fui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.